Cheguei! Neste vídeo em especial, eu vou te dar noções de mercado de capitais. Por que eu vou dar esse assunto? É porque, ao estar ministrando o meu curso completo do básico ao avançado de IR Bolsa, Imposto de Renda de Bolsa, que pega tudo sobre rendas fixa, variável, inclusive criptomoedas, aí quando eu chego na parte da declaração do Imposto de Renda, eu peço para você clicar lá em Renda Variável do programa, aí o programa abre em duas partes, Operações Comuns e Day Trade e Operações de Fundo de Investimento Imobiliário e Fiagro, certo? E aí na parte de Operações Comuns e Day Trade, quando você clica, ele abre assim, ó.